Olá, amigo! Se preparem para sobrevoar a ponte Quincamariano na divisa de Minas e Goiás. Mas antes, nos ajude com sua inscrição no canal e assim contribuir com nossa meta de mil inscritos. Vamos lá! Podemos observar que se trata de uma ponte bem extensa, medindo 1.200 metros. Passando de carro dá até um certo medo, pois entre as suas emendas dá a sensação que a roda do carro vai cair. Já tem bastante reparo nessa ponte, o que faz o carro balançar bastante. Parece ser uma ponte bem antiga. Não consegui encontrar a data da sua construção para deixar aqui no vídeo. Essa ponte fica no Rio Paranaíba. Hoje ele está bem cheio e bonito. E ajudando mais ainda em sua beleza, temos esse sol maravilhoso, abrilhentando esse maravilhoso dia. Última vez que passei nesse trajeto, o rio estava com seu nível bem abaixo, muito diferente do cenário atual. Muito lindas essas imagens de cima. A água está bem convidativa. Os donos dos ranchos devem estarem aproveitando bastante a região. Ao cruzar a ponte, saímos da comunidade Quim Camariano. Dica de viagem. Se passar por aqui, não deixe de parar para comer um delicioso pastel. Muito bom mesmo esse pastel da ponte, viu? Ótimo local para fazer uma parada com a família. Tem banheiro e um bom atendimento. Fica aí o vídeo com mais imagens da ponte Quim Camariano. Aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!